Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Aqui estou eu, Fran Lima, com a Maria Sofia Lima. Estamos começando mais um vlog aqui nesse canal. Estamos no estacionamento do shopping, ou seja, que hoje é um vlog por as lojas. Bora com a gente? Cuida! Oi, Clara, vem encontrar com a gente. Agora já compramos. Agora vamos para casa aqui. É hora de fazer o almoço, né, gente? Let's go partir o casa. Minha gente, já chegamos em casa. Agora vou mostrar para vocês o que eu comprei. Primeiro vou mostrar o que eu comprei na Sephora. Comprei um Stulte da Vivente, com o que vem um perfume, um creme corporal e um lip balm. Faixinha. Vai ver o que vem. Esse perfume é maravilhoso. É o Inresistible da Vivente. Aí vem o creme corporal e... Olha que mimoso o brilho labial. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Olha que lindo. Fofo, né? Eu amei esse perfume. E como é um tamanho de 50 mililitros para levar na necessaire, é maravilhoso. Aí eu ganhei essa bolsa. Amei. Essa bolsa da Sephora. Agora o que eu comprei na Primark. Papel de presente. Para enrolar nossos presentes de Natal. Comprei essa árvore. Que é a pilha. Vou colocar no lugar e depois eu mostro para vocês. Comprei essa capa de edredor. Vocês vão ver brevemente o quarto das meninas. Essa também com o tema natalinho. Para o quarto da Clara e da Sofia. E ainda na Primark. Meias. Dois pá de meias. Pisca, pisca a pilha. Dei quatro. Do mesmo. Não. Esse é outro. Esse é maior. Quatro. Quatro não. Cinco. Quatro desse. E um desse. Comprei esses bebelozinhos. A gente disse. Não vou comprar nada nesse Natal. Mas sempre tem uma coisinha. Para dentro de gastar. Olha. Na Primark foi isso. E na Tiger. Eu comprei. Um pote. Olha que fofo. Dá para colocar o que quiser aqui dentro. Não colocar nada e usar só para enfeitar. E comprei calendários. Comprei esse calendário para mim. Comprei esse para o quarto da Clara. E esse para o quarto da Sofia. Foram essas as nossas comprinhas. A Sofia comprou umas coisas. A Clara também comprou umas coisas. Mas coisa delas. As minhas foram essas. O esposo vai arrumar a mesa. Com simpatia. Viu, querido? Com muita simpatia. Que eu estou lhe gravando. Tô que avisar ele, né? Pra ele ser simpático. Mostra os dentes pro povo. Mostra não. Já. Menino, faça essa mesa direito. Ele não tem nem potência. Uhum. O almoço de hoje. O almoço de hoje é esse. Aquele bom cozidão. Com cuscuz. Marroquí. Precisa comer um cozidão quente para esquentar. Esse resfriado que eu tenho em cima do meu corpo. Minha gente. Vamos ali dar uma volta. Pra ver as luzes da cidade. Coloquei um chapéuzinho. Pra proteger um pouquinho a cabeça. E é assim que eu vou. Ver as luzes da cidade. As cestas. Porque já acenderam. E tomar alguma coisa por aí com a família. Vamos em família. Dar uma voltinha por a cidade. Bota. Bem abrigada, mulher. A camisa preta que vocês estão vendo aqui. É uma camisa térmica. Uma camiseta térmica de manga comprida. E esse gessei por cima. Porque tá babado aqui o frio. Bolsa. Chapéu. Uma makezinha bem básica. E é assim que eu vou. Let's go. Partiu. Bora. Estamos aqui no centro. Vamos dar uma voltinha por aqui. Eles montaram uma pista. De gelo. Aqui no meio da praça. A praça principal. Uma pista de patinagem sobre o gelo. E o ai. Não, 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 não. Eu não sei. Pra onde vai nem patinar no seco. Imagina no gelo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Nossa parada oficial, sempre. Toda vez que a gente vem aqui no centro, a gente tem que parar aqui. Desde que essa menina se entende por gente que vem aqui, né gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.